E com a pandemia, eventos culturais e serviços turísticos foram comprometidos. O governo ditou uma medida provisória que regulamenta o reembolso de shows, cinemas e pacotes turísticos e permite que empresas remarquem serviços ou concedam créditos. Essa servidora pública iria assistir uma luta de UFC. Como o evento não aconteceu, ela quer o dinheiro de volta. Infelizmente, por conta do coronavírus, o evento foi feito de portas fechadas. Então, agora eu vou atrás do meu reembolso. Gustavo já havia comprado ingressos para um show. Agora é esperar passar a pandemia. Acredito que eles tenham transparência em relação às datas. Eu sim tenho a intenção de ir no show na próxima data. A taxa de cancelamento de viagens só em março ultrapassou os 85% segundo o setor. As vendas todas foram paradas. Onde eu trabalho, faço atendimento tanto no lazer como corporativo, a gente está sem vendas. Para garantir a sobrevivência dos setores cultural e artístico, o governo federal editou uma medida provisória que trata do cancelamento de serviços, reservas e eventos. Essa MP, ela é fundamental e ela trabalha especificamente em dois pontos. O primeiro deles é, obviamente, preservar na integralidade o direito dos consumidores. Um ou outro ponto é para que não haja o desmonte do setor, a quebra de empresas, por consequência de reembolsos imediatos. A medida procura beneficiar todos os lados. O consumidor que não terá que pagar nada mais pela remarcação ou devolução do dinheiro. Mas terá que fazer a sua opção num prazo de até 90 dias após a publicação do texto. Ou seja, até dia 6 de julho. Haverá também uma alternativa que é créditos. Somente não preenchidas essas possibilidades, aí sim a restituição daquilo que foi pago em 12 meses. Existe hoje uma Câmara de Conciliação promovida pelo site consumidor.gov.br que está ali na Senacom, do Ministério da Justiça, que permite que ali haja uma Câmara de Conciliação. Então, as empresas que julgarem ser importantes podem fazer o seu cadastro nesse site para que haja, então, a possibilidade desses acordos individuais com cada consumidor.